Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para continuarmos os estudos sobre números complexos. Calcule o módulo do número complexo 1 sobre 1 mais i tangente de x, sendo que x é diferente de kπ mais π sobre 2, em que k é um número inteiro. Eu vou mostrar duas soluções para esse problema. A primeira solução é uma solução para pessoas que já têm um traquejo com os números complexos, e a gente vai direto ao ponto. Então, eu vou desenvolver aquele tangente de x, como sendo seno sobre cosseno, e agora eu consigo extrair o MMC e jogar o cosseno lá para o numerador. E com isso ficamos com o cosseno de x mais i seno de x. Para quem já está ligado, isso é a mesma coisa que o cis de x, e o módulo de um cis acaba sendo justamente 1, e portanto ficamos apenas com o módulo de cosseno de x. E essa passa então a ser a resposta do módulo desse número complexo. Agora, uma segunda possibilidade de solução é transformar a expressão 1 mais i tangente de x no complexo da forma a mais bi, para poder depois então calcular o módulo como sendo a ao quadrado mais b ao quadrado. É um possível caminho, e é um caminho que seria adotado para quem está iniciando aí os estudos sobre números complexos, né? Então, fazemos a multiplicação da nossa expressão pelo conjugado, tanto no numerador quanto no denominador, de modo que a gente não altera a expressão que nos foi dada, e você ainda consegue eliminar a unidade imaginária do denominador, né? Então, perceba que no numerador você vai ter 1 menos i tangente de x, e no denominador agora você acaba tendo a diferença de quadrados, que nesse caso acaba sendo a soma de quadrados por conta da unidade imaginária i, né? Só que 1 mais tangente ao quadrado de x acaba sendo secante ao quadrado. Então, na prática, a gente acaba então ficando com 1 menos i tangente de x dividido por secante ao quadrado de x. E agora, para que possamos dividir a parte real da parte imaginária, fazemos então 1 dividido por secante ao quadrado de x, e a parte imaginária acaba sendo dividida também por secante ao quadrado, mas agora você percebe que as partes desse número complexo ficaram separadas, o que facilita muito a distinção das variáveis a e b. Nesse caso, você pode perceber que a variável a acaba sendo 1 sobre secante ao quadrado de x, só que isso é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x, e a variável b acaba sendo menos tangente de x dividido por secante ao quadrado de x, só que isso na prática acaba sendo tangente de x vezes cosseno ao quadrado de x, e isso acaba sendo menos seno de x vezes cosseno de x, né? Certo, e com isso a gente agora pode calcular o tal do módulo como sendo a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então a gente fica com cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Podemos então colocar o cosseno ao quadrado de x em evidência, e portanto ficamos com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dentro do par de parênteses, né? Certo, então finalmente acabamos ficando com cosseno ao quadrado de x vezes 1, relação fundamental da trigonometria, e isso acaba sendo justamente o módulo cosseno de x, como nós esperávamos, né? Já que a primeira solução resulta justamente em módulo do cosseno de x. Lembrando, é claro, né? Que quando você extrai o cosseno ao quadrado da raiz quadrada, você deve levar em consideração o módulo, uma vez que a raiz quadrada de um número real não pode ser um número negativo. Com isso chegamos ao fim de mais uma aula, e eu agradeço ao Eduardo Tavares por ter enviado essa questão lá pelo Google Forms. E nos vemos numa próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho